Todo ano nessa época a história se repete. Os incêndios florestais atingem várias regiões do país e o número de queimadas se multiplica. Em 2017 já são cerca de 62 mil focos pelo Brasil, aproximadamente um terço só neste mês de agosto, mais de 21 mil. E para combater esse problema, a natureza conta com um reforço. Os brigadistas florestais, contratados temporariamente. Os brigadistas florestais atuam na prevenção e no combate aos incêndios em unidades de conservação, áreas federais, terras indígenas e quilombolas e assentamentos rurais. Neste ano, são 52 brigadas distribuídas em 17 estados e aqui no Distrito Federal. Esse trabalho, nós contratamos a brigada, um período, às vezes antes, um período chuvoso ainda. E a gente começa a preparar para o período seco. Para a prevenção, eles fazem os aceiros, aberturas na vegetação que funcionam como barreiras para a propagação do fogo. Esse grupo de Brasília também faz ações de educação ambiental e planta mudas nativas para recuperar áreas degradadas. No período crítico da seca, além das rondas e do monitoramento do terreno, contam com os alertas das imagens de satélite e estão sempre de prontidão para combater os incêndios. Esse grupo de Brasília é chamado de Brigada de Pronto Emprego e atua em todo o país, em apoio a outros grupos nas situações críticas. É um trabalho muito gratificante a gente trabalhar na prevenção e combate a incêndios florestais. Porque a gente não trabalha só com combate, a gente trabalha prevenindo e também salvando a natureza. O contrato dos brigadistas com o Ibama é por um período de até seis meses. Até setembro, devem ser contratados cerca de 880 profissionais. Mas o chefe do Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais lembra que só o trabalho deles não é suficiente. A sociedade também precisa se envolver. Não use fogo na vegetação. Evite o uso do fogo na vegetação. Evite fogo para queimar lixos e cuide das crianças também que costumam utilizar fogo. Fogueiras e outras atividades de lazer que usem fogo, que façam sempre de maneira protegida e tenha certeza de, antes de ir embora, extinguir por completo aquele fogo.